Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém! Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje, quinta-feira, 28 de janeiro, quero louvar a Deus. Celebramos o dia de São Tomás de Aquino. Bendito seja o Senhor por nos presentear com este grande santo da igreja, que nos deu este hino maravilhoso em honra à Santíssima Eucaristia, o tão sublime sacramento. Quero louvar a Deus pela vida de cada um, de cada uma. Hoje, de modo especial, louvar pela vida da minha irmã, Genilda. Aniversário da Genilda, hoje, 28 de janeiro. Que Deus abençoe, Genilda. Deus abençoe aquelas pessoas que estão também dando o seu testemunho, como a Benedita. Benedita Chaves, ela escreveu para nós a respeito do programa do dia 14 de janeiro, quando refletimos sobre a boa morte, ela falou assim, É maravilhoso poder estar unida ao Senhor neste momento de oração. Na minha paróquia, temos a alegria de ter o Santíssimo Sacramento exposto. Nas terças e quintas, rezamos pelos sacerdotes nesses momentos de oração especiais, diante do Senhor Jesus. Obrigado, Benedita Chaves, pelo seu testemunho tão bonito que chegou até nós. Vamos continuar as reflexões nesta quinta-feira. Quero falar sobre o nono grau da soberba, segundo São Bernardo de Claraval. Ele explica que, neste grau, a pessoa chega ao absurdo de fazer a confissão simulada. Vamos refletir sobre isso. Eu falei para você, nos últimos dias, a respeito desses graus da soberba que são tão terríveis, não é? A arrogância, a presunção, a pessoa que não assume seus pecados. Tudo isso somado vai se tornar uma prática tão constante que a pessoa acaba por usar essa máscara, essa capa, tudo isso na hora do sacramento, da reconciliação, na hora da confissão. A confissão se torna, então, uma simulação, uma falsidade. É a confissão falsa. Se é terrível pensar que o soberbo pode ser presunçoso, arrogante e fugir dos seus pecados, é mais terrível ainda pensar que essa pessoa pode fazer isso de forma atrevida, de forma teimosa. Tem algumas pessoas que, quando são repreendidas, são corrigidas por faltas evidentes. Sabem que, se se defenderem, não receberão crédito. E encontram, então, assim, um argumento muito astuto de defesa. Eles respondem com palavras que simulam uma confissão. Inclusive, o texto de Eclesiástico 19, 23, diz assim, Há os que se humilham com malícia, enquanto no interior estão cheios de dolo. É aquela pessoa que abate, fica com o rosto abatido, inclina o corpo, se esforça para derramar algumas lágrimas. A gente chama isso de lágrimas de crocodilo. Suspiram, soluçam. Elas vão além da própria desculpa, de fugir da própria culpa. Eles confessam a culpa até o exagero. Começam, inclusive, a se autocondenar, mas da boca para fora. E quando a pessoa faz isso, ela chega ao absurdo de até fazer a pessoa que está ali corrigindo, ficar sem graça. Você vai corrigir a pessoa, a pessoa faz um teatro tão bem feito, que você fica até pensando assim, meu Deus do céu, será que eu deveria ter pegado mais leve? Observa só os desdobramentos deste terrível mal que é a soberba. E aí o arrogante, nesta hora da confissão simulada, ele coloca na boca algumas palavras que até mereciam louvor, mas, na verdade, a iniquidade está escondida no coração. O livro dos provérbios, no capítulo 18, versículo 17, diz assim, O justo, ao começar a falar, acusa-se a si mesmo. A pessoa que está em Deus, ela sabe que sempre recebeu mais misericórdia do que mereceu. Diante da opinião dos homens, prefere periclitar na verdade a fazê-lo na humildade. Mas, diante de Deus, fica entre as duas coisas. Se a culpa do soberbo é tão manifesta que não pode ser encoberta, de modo algum, então ele assume as palavras do penitente, mas ele não se penitencia no interior. Quer apagar com elas o indício da própria culpa, mas não a própria culpa. É desse modo que o soberbo, na ignorância, o soberbo, quando manifesta a transgressão, publicamente, tenta publicamente provocar nos outros o sentimento de pena para com ele. Coisa gloriosa é a humildade, viu gente? E muitas vezes a soberba, a pessoa que tem a soberba, tenta se vestir com o manto da humildade para que não seja revelada a nudez da sua maldade. Só que isso aí não dura muito tempo, não. Já dizia o ditado, não é? A mentira tem perna curta. Logo, logo, a gente descobre a verdade. O que faz com que um vaso se torne de fato útil é como ele se comporta no forno. O oleiro, quando vai fazer um vaso, coloca o vaso à prova quando o põe no forno. O vaso que é bom, ele suporta o calor do forno e não trinca. Agora, quando o vaso é ruim, quando o barro não conseguiu ter liga, a hora que a temperatura sobe, ele trinca, ele quebra. E é isso que nós percebemos na nossa vida. A tribulação, o sofrimento, revela os verdadeiros penitentes. Aquela pessoa que verdadeiramente faz penitência, esse não fica chateado quando está passando por alguma turbulência. Aceita pacientemente, não se queixa, especialmente quando ela vai fazer alguma coisa que é uma tentativa de reparar a culpa daquilo que ela fez. E se na hora de fazer a obediência acontecer, aparecer em conflitos, diante de qualquer injúria, o verdadeiro penitente sabe suportar sem desanimar. É por isso que a pessoa que consegue viver isso manifesta o quarto grau da humildade. Mas aquela pessoa que se acusa com falsidade e quando é posto à prova por qualquer injúria, ainda que seja insignificante, se vê incapaz de demonstrar humildade e começa a falsificar o seu sofrimento, a fingir sua culpa, murmura, treme de raiva por dentro, é tomado de ira, ele não mostra um milímetro de esforço para caminhar no quarto grau da humildade. Ao contrário, ele se revela, então, no nono grau da soberba que é a confissão simulada. Quanta e com grande confusão no coração do soberbo. Com efeito, quando se descobre a fraude do soberbo, ele perde a paz e vai minguando a reputação do soberbo. Quando todo mundo aponta um erro para esse soberbo, todos o condenam. Tanto mais fica indignado, quanto mais as pessoas mostram a verdade dos seus erros. Nessa hora, é importante a firmeza de quem está ajudando o soberbo a sair deste poço infernal. Isso pode acontecer, inclusive, na hora da confissão. A pessoa, na hora da confissão, diz, padre, dá-me sua bênção porque pequei. Eu briguei com meu irmão, mas é porque meu irmão sempre me provoca. A pessoa não assume a própria culpa dissimula a confissão, torna a confissão, portanto, inválida e sacrílega. No ambiente do sacramento da reconciliação, é assim. Mas os exemplos que eu trouxe aqui se referem às situações práticas do dia a dia. Que o Senhor nos ajude a lutar contra estes terríveis males que prejudicam nosso crescimento espiritual. Vamos pedir ajuda ao Senhor. Quero rezar por você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria de São José, concede-nos, Senhor, o Espírito Santo de humildade. Concede-nos a verdadeira penitência, o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Faz-nos forte, Senhor, para suportar as provações, suportar, inclusive, as situações que são consequências dos nossos pecados, para que assim, querido Deus, possamos desagravar o coração sacratíssimo de Jesus e permanecer na estrada da santidade para a qual Ele nos chamou. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra em nossa vida em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração